Olá a todos meus amigos, meu nome é Eric Evans, para quem não me conhece, sou doutorando pela Universidade Unisinos, estou em um programa de doutorado de sanduíche pela Universidade de Sevilha, de seis meses aqui pela CAPES, e a temática da minha pesquisa é justamente uma proposta de uma religiosidade sem o deus da metafísica, a partir do pensamento de Heidegger, sustentado principalmente pelos conceitos de historicidade e temporalidade dele. Na verdade o Heidegger tem uma origem católico-romana, porque ele nasceu na cidade de Merskis, e aí no período de 1903 ele tem o primeiro contato na academia com a teologia católica, e depois ele abandona o sistema católico, passando a ter um contato maior com o pensamento protestante também. Mas o Heidegger não assume uma religiosidade confissional protestante, ele trabalha uma religiosidade em caráter de que ele pega elementos da piedade católica e da piedade protestante e vive então essa religiosidade. Mas com o tempo ele vai então desenvolver outros, vai incluir outros elementos importantes, como por exemplo pensamentos em budista e o taoísmo, que tem-se feito, realizado muitos estudos, quanto a relação do Heidegger com o pensamento filosófico oriental. E tem alguns fragmentos que aparecem em algumas das suas obras, chamadas obras completas. E nesse sentido, percebe-se que um dos elementos da filosofia oriental que atraíram o Heidegger foi a questão do nada, que é tudo aquilo que tem um caráter indeterminado, você não sabe o que é, ou de onde vem a ameaça, de onde vem aquilo que te angustia. Por isso que ele entende angústia como nada. E, a partir disso, você tem também a poesia que ele vai trabalhar, e aí, então, ele une, pelo menos é o que se pode compreender, três elementos importantes para uma religiosidade no sentido de aproximação ou religamento com o sagrado, que é a piedade cristã, visível nos pensamentos do cristianismo primitivo, também em Santo Agostinho, nos místicos medievais, a Shilaya Macher, de Uthai, e também no Jovem Lutero. São alguns dos elementos aí que ele... E também na espiritualidade, na piedade católica do seu pai. E, por outro lado, você tem o pensamento sem budista e a poesia, principalmente ali, Hedling, que é um poeta que ele mais estudou. Ele estudou outros, mas Hedling é o principal. E o primeiro capítulo da tese é justamente mostrar que, de todos os elementos que foram importantes para Heidegger fazer extrações no desenvolvimento do seu conceito filosófico de tempo e história, alguns têm destaque. Do lado da filosofia, você tem a figura de Aristóteles. Heidegger é bem... A influência aristotélica em Heidegger é muito forte. E, do outro lado, no aspecto da religiosidade, você tem o apóstolo São Paulo, pela compreensão cristã da vida que Paulo apresenta, que é aquilo... Que é totalmente diferente, no caso, de uma concepção apresentada pela Escolástica. Por quê? Porque a concepção apresentada pela Escolástica foi sequestrada pela filosofia. Ou o cristianismo sequestrou a filosofia e trouxe Deus para dentro da filosofia a partir do momento em que aderiu a um processo de helenização. Então, o intuito do Heidegger, quando ele faz análise filosófica da experiência cristã, a partir do apóstolo São Paulo, por exemplo, mas também tem algumas observações que ele faz dos evangelhos, mas mais de Paulo, principalmente Paulo, você percebe que ele está saindo desse processo de helenização. Ele está tentando fazer... Ele está saindo desse processo em um processo de des-elenização, mas não de formar uma teologia filosófica, mas de extrair elementos da compreensão cristã da vida que serão importantes para o desenvolvimento filosófico do Heidegger em relação aos conceitos de temporalidade e história. Que aí ele entende que não é uma exegese teológica que ele está fazendo quando ele faz uma análise de Paulo, como também ele não está fazendo uma análise exegética teológica dos textos de Paulo, como também não é uma análise da teologia filosófica. O que ele está fazendo é uma aproximação fenomenológica histórica, porque ele quer compreender historicamente essa questão. Então, eu vou ler um pouquinho aqui do trecho da tese, do primeiro capítulo, só para mostrar como que fica esse processo. Então, o segundo passo é a investigação para compreender a importância de Aristóteles pela tradição filosófica e do apóstolo São Paulo, pela experiência cristã originária, teologia cristã, no desenvolvimento do projeto filosófico de Heidegger quanto ao problema do tempo. Vai lembrar que teologia cristã aqui é no sentido também chamada pelos estudiosos da filosofia da religião de teologia revelada, que é aquela compreensão dos conteúdos da fé e da revelação a partir da fé. Então, é diferente da teologia filosófica que compreende o conteúdo da fé e da revelação a partir da razão. Então, a teologia cristã não trabalha por uma questão de vias puramente racionais, a priori, lógicas, e nem a posteriori, mas a partir da compreensão da vida numa experiência cotidiana factual. Então, no desenvolvimento do projeto filosófico de Heidegger quanto ao problema do tempo. Segundo Volpe, a abordagem heideggeriana sobre o problema da temporalidade envolve o contraste entre o conceito da temporalidade originária como estrutura da vida própria do ente humano e a concepção naturalística de tempo, que é aquela concepção naturalística, aquela cronológica, do cronos, enquanto a temporalidade originária no sentido de tempo oportuno, apropriado, é a experiência cairológica, como diz Volpe nessa declaração aqui. É importante ter em conta que já nos primeiros cursos de Freiburg, Heidegger tinha experimentado e sublinhado as diferenças entre a compreensão cronológica do tempo próprio dos gregos e a experiência cairológica do tempo típica do primeiro cristianismo. É claro que Aristóteles trabalha também o Kairos, mas quem vai desenvolver essa questão no caráter mais originário, segundo Heidegger pensa, é os cristãos, principalmente o cristianismo primitivo. Um pouco, Agostinho tenta fazer isso, mas ele acaba caindo no processo de helenização. No primeiro volume das obras completas, Heidegger, na sessão O conceito de tempo na história da ciência, após citar o moto de Meister Eckhart, um místico medieval, que aborda o tempo e a eternidade, apresenta o problema do conceito de tempo como uma preocupação primeiramente filosófica e também das ciências, por exemplo, a física, observada na história da ciência. De Galilei até a física moderna, o problema do tempo sempre foi retomado segundo sua diversificação, e ela mesma, enquanto ciência, passou por renovações. O tempo para a física é um auxiliar na possibilidade de medição e indica que a compreensão própria dos gregos, a cronológica do tempo, ocupa um lugar importante juntamente com o conceito de espaço. Conforme Heidegger afirma, é possível observar na história da ciência que a teologia, na compreensão da experiência cristã originária, compartilha com a filosofia e a física na investigação do problema do tempo como uma preocupação originariamente cristã. Essa preocupação envolve, conforme Volpe, supra citado, a experiência cariológica do tempo, visível no primeiro cristianismo, por exemplo, nos escritos do apóstolo São Paulo, alguns analisados por Heidegger na obra Fenomenologia da Vida Religiosa, resultado do curso ministrado no semestre de inverno de 1920 a 1921. Heidegger informa que o curso não será uma interpretação teológica exegética das obras paulinas, mas uma introdução à compreensão fenomenológica que poderá abrir um novo caminho para a teologia, isto é, apresentar uma nova proposta de acesso ao Novo Testamento e à compreensão cristã da vida, registrada nos documentos de caráter histórico e religioso, pois a fé cristã e sua experiência é também um fenômeno histórico. Nesse curso, Heidegger trará a lume essa compreensão na interpretação fenomenológica das epístolas de São Paulo aos Gálatas, 1º e 2º a Tessalonicenses e 2º a Coríntios, 12, 2 a 10. Por quê? Porque o Heidegger compreende que a relação da filosofia com a teologia é no sentido de um princípio orientador. Não existe, para o Heidegger, uma filosofia da religião. Ele acha que a ideia da filosofia da religião não contempla, não satisfaz essa compreensão cristã da vida que o indivíduo experimenta no desenrolar do tempo e que permite que essa mesma pessoa compreenda a sua própria história como alguém historicamente constituído por meio da fé. Vai lembrar que Heidegger, ao interpretar a epístola aos Gálatas, quer se livrar da interpretação de Lutero, pois este, abre aspas, vê Paulo a partir de Agostinho. A interpretação de Lutero é teológica exegética e fica mais evidente quando Heidegger não recomenda como auxílio de tradução do texto grego à tradução de Lutero, uma vez, abre aspas, que é extremamente devedora da sua própria posição teológica. Interpretar os documentos fenomenologicamente é compreender como o fenômeno da vida cristã se mostra por si mesmo. É por isso que Heidegger afirma o texto original, o texto grego original é o único que se deve supor. Uma compreensão real pressupõe a penetração no espírito do grego neotestamentário e dispensa qualquer outro recurso que impeça essa inserção da experiência cristã originária apresentada por Paulo. Aqui ele fala sobre a questão aos gálatas, que é justamente tratando a questão da fé versus a lei, mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, e eu vou pular um pouquinho, é justamente quando ele fala das duas epístolas aos textos de Tessalonicenses e Segunda Coríntios, que trata diretamente sobre a questão do tempo. Heidegger prossegue com sua análise fenomenológica da vida factual concreta das duas epístolas São Paulo às Tessalonicenses e de Segunda Coríntios. Assim como em Gálatas, Paulo nessas epístolas apresenta-se como aquele que coexperencia junto com os seus leitores, isto é, os cristãos da Galáxia, da Tessalônica e de Coríntios. A experiência cristã originária do texto de Tornado é, abre aspas, entendido que, de tal modo, ao aceitar a proclamação do Evangelho, Grifo Meus, que aceitam, entram em um nexo efetivo com Deus. É uma mudança radical da abandono do passado de elementos que não condizem com a concepção cristã da vida. Nas epístolas aos Tessalonicenses, essa coexperiência de ter se tornado aponta para uma grande expectativa por parte de Paulo, juntamente com seus irmãos de Tessalônica, A Expectativa do Retorno de Cristo, terminologicamente nominada como Parúzia do Senhor. Segundo Heidegger, tal expectativa decisiva traz consigo experimentar de uma tribulação. Essa citação aqui é interessante. A expectativa da parúzia do Senhor é decisiva, não no sentido humano. Os Tessalonicenses são para ele esperança, porém, o sentido da experiência da parúzia. Parúzia, o experienciário é uma tribulação absoluta, a qual pertence à própria vida dos cristãos. A aceitação é o colocar-se dentro da necessidade. A tribulação é uma característica fundamental, é uma preocupação absoluta dentro do horizonte da parúzia, da vinda final dos tempos. Com isso, introduzimos-nos no mundo próprio de Paulo. Paulo vive numa peculiar tribulação que lhe é própria como apóstolo, na expectativa do retorno do Senhor. Essa tribulação exprime a autêntica situação de Paulo. A partir dela, cada instante de sua vida é determinado. Ele está continuamente sob uma aflição, apesar da alegria como apóstolo. Duas vezes aparece no texto, nós não suportamos mais. O texto tornado dos Tessalonicenses é, ao mesmo tempo, um novo vir a ser. Significa necessário o cumprimento. A motivação por qual Paulo, que leva Paulo a escrever aos Tessalonicenses, compartilhando o seu mundo, é o amor que tem para com eles. Pois, conforme Heidegger, as inscrições de Tessalônica são absolutamente importantes para o apóstolo. O desejo de Paulo é que eles compreendam, a partir de sua experiência de expectativa e tribulação, o grande momento escatológico que vivem. A tribulação vivida por Paulo é a chave para a compreensão do seu comportamento, resultando na composição das epístolas. em miúdos, o que Heidegger quer trazer? Ele extrai elementos do pensamento paulino de história e temporalidade. Ele faz isso também quando ele lê a correspondência, as cartas trocadas entre Diltai e o conde Paul von York Wittenberg, que era também um pensador. E o conde York era também cristão. E ele estava com uma doença grave. E aí todo o conceito de história que é trabalhado também pelo conde York tem um caráter não da tradição filosófica como se conhece, mas de uma experiência factual, uma experiência que leva a uma compreensão prática da vida. Nesse sentido, quando Heidegger estuda Paulo e vê que Paulo está deixando claro que existem duas classes de pessoas que, diante da possibilidade da vinda de Cristo, existe aqueles que compreendem a fragilidade da vida e procuram ser vigilantes para que não sejam surpreendidos pela vinda indeterminada mais iminente de Cristo e aqueles que falam que Cristo vai demorar a vir, então eles procurarão viver a vida como acharem melhor. E aí Paulo fala que essas pessoas serão enganadas. O que que isso implica na filosofia do Heidegger? No conceito, por exemplo, de ser para a morte. Então, Paulo, a influência paulina é muito forte nesse conceito do Heidegger de ser para a morte, porque analogamente, assim como Cristo está por vir, e essa vinda é certa, ela é indeterminada, porque eu não sei quando vai acontecer, também é a morte. Então, existem somente dois comportamentos do homem, que é chamado de ser pelo Heidegger ou Dasein, que é uma existência subjetiva e, sem embargo, compartilhada, que somos nós mesmos, cada um de nós, que está em jogo, nós próprios, é justamente duas. Ou seja, a morte vem, eu me angustio em relação à possibilidade da morte que pode acontecer a qualquer momento, mas eu não sou assaltado por essa angústia, não fico nessa prisão da angústia, que é justamente a experimentação do indeterminado, mas pelo contrário, eu vou continuar vivendo minha vida e escolho vivendo minha vida de modo mais próprio, isto é, eu vou vivendo a vida até a hora que a morte vir. Por outro lado, tem aqueles que eles procuram aliviar essa possibilidade dizendo que a morte vai demorar, talvez pensando do que eu vou morrer, quando que eu vou morrer, e aí começa então a fazer cavilações. E aí, nesse aspecto, nós vemos que Heidegger então extrai um dos elementos pelo qual Heidegger extrai os seus conceitos de temporalidade e historicidade é da experiência cristã da vida, para que junto com o pensamento zen budista e também a poesia, ele possa apresentar, como podemos interpretar, uma reaproximação do sagrado, que não necessariamente essa representação do sagrado é um deus cristão, pode ser um deus hindu, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas essa aproximação do sagrado que me leva à compreensão da verdade do ser, porque o sagrado, de certa maneira, é justamente... Oi, tenho dois minutos, né? Isso, ah, que bom, tu tá cronometrando, só pra dizer que tem dois minutos. Sim, vale, obrigado. Então, ou seja, o sagrado é tudo aquilo que me direciona à verdade do ser e para me reaproximar do sagrado, eu me reaproximo não como se aproximava os cristãos da idade escolástica ou que aderem ao pensamento medieval, mas eu me aproximo do sagrado de maneira poética, como Nietzsche descreve o aspecto dionisíaco lá no nascimento da tragédia. Então, ou seja, toda a minha religiosidade e todo mundo é religioso no sentido de que se aproximam do sagrado porque tem uma concepção de algo que é sagrado, esse sagrado aponta para a verdade do ser. Então, é um religamento. Eu me religo a alguma coisa, só que esse religar não é de caráter lógico, racional, teórico. Ele é numa compreensão simples da vida em que a fé é uma compreensão da minha própria história nessa relação com o que eu considero sagrado e me religo a ele. Então, é nesse sentido que a tese gira para implicar numa proposta de uma tentativa de uma nova análise fenomenológica das religiões, das religiões em que tenta-se compreender como um terceiro observador esses religamentos ao sagrado, não somente de religiões confessionais, mas religiões não-confessionais que não têm o Deus, como o Buda, por exemplo, o Budismo e também do próprio ateísmo, porque, de certa maneira, o ateu crê em alguma coisa e ele se religa a alguma coisa. Pode ser a vida, ele pode considerar a vida como sagrada e religar-se a ela que aponta para a verdade ser. É isso. Valeu. Obrigado, Eric. Está aberto para as perguntas. Espero ter sido claro. uma pergunta aqui do pessoal presencial, alguém no Teams. Opa, perdão, o Gabriel tem um. Oi, Gabriel. A primeira é uma coisa meio fetichista dos scholars heideggerianos, volta e meia esse tema aparece, que é sobre a divisão do primeiro e segundo Heidegger. Parece que o primeirista Heidegger, nas primeiras obras, ele está vinculado a questões teológicas, sobretudo os matizes tolísticos, vamos dizer assim. Depois, claramente, se ele tem um, isso não aparece mais. Por exemplo, o parágrafo 44 diz assim, a ideia de filosofia que apregou ou que busca verdades eternas pertence aos restos da teologia cristã e a filosofia não terminou de expurgar. Então, parece que há uma ruptura também. Então, nesse sentido, falando desse fetiche heideggeriano de separar primeiro e segundo Heidegger, não teria um terceiro Heidegger de ser o primeiríssimo? E uma segunda questão, isso ali eu estou perguntando para o meu outro faixa. É interessante, pergunta boa, vai, vai. Até esqueci de parabenizar porque, nossa, tem uma leitura muito mais rigorosa de Heidegger do que eu, por exemplo. Mas assim, isso é muita da raiva, assim, que o Heidegger despreza a ideia de uma filosofia da religião, embora assim, não tenha ficado claro porque várias pessoas poderiam dizer, por exemplo, que Heidegger despreza a ideia de uma filosofia da ciência, do mesmo jeito que ele despreza um monte de filosofia de um monte de coisa. da filosofia, da filosofia, etc, etc, etc. Mas assim, como poderia derivar de toda essa interpretação que deu aí, algum ponto de contato entre questões vinculadas à filosofia da religião, o problema do mal, sobretudo, tu liga com essa questão do cristianismo mais originário aí. Por que por isso eu estou perguntando isso? porque senão parece que a gente só vai ficar falando entre a gente, tipo, só de um negócio de Heidegger, sabe? Por que não tentar fazer esse movimento mesmo que o próprio Heidegger tenha dito, que ele tem uma filosofia da religião que é Heidegger, é legal? Por que não tentar mesmo assim, mesmo que ele tenha dito? No sentido desse sentido, vamos tentar compreender o Heidegger melhor que ele mesmo, se compreendeu. Sim, compreendo. Boa pergunta, muito interessante, Gabriel, obrigado. Então, vamos lá. Existem cogitações sobre o terceiro Heidegger, sim, alguns autores falam, eu não lembro quais, mas eu li alguma coisa sobre isso, que existe o Heidegger ainda mais tardio que o segundo Heidegger. Muito bem. O Heidegger, na verdade, ele não está fazendo, assim, ele tem uma influência teológica muito poderosa, tanto do pensamento católico quanto do pensamento protestante, isso é fato, né? Mas o que o Heidegger quer fazer é uma extração de elementos dentro da compreensão cristã da vida que serão úteis, importantes para o desenvolvimento do seu pensamento filosófico, principalmente em ser e tempo. Isso aparece muito em ser e tempo, essa influência, tá? Não que ele quer desenvolver uma teologia, como você bem disse do parágrafo 44, que é sobre a verdade, ele não quer desenvolver uma teologia, ele não quer estar preso à teologia cristã, ele quer fugir disso, mas ele entende, e aí é uma sagacidade dele nesse sentido, ele foi muito sagaz, de que há elementos dentro da concepção cristã da vida, da experiência cristã originária, principalmente em Paulo, que são importantes para ele a partir de Paulo, porque você tem Bernard Claraval, você tem Master Kihar, tem outras figuras que são importantes para ele para o desenvolvimento, porque os parágrafos 45 a 53, você vê lá que ele usa muito o conceito de ser para a morte, ele vai fazer, ele usa o conceito da parousia, mas não formular uma teologia, mas deixando claro, assim como o Cristo virá, eminentemente a morte vem. Então, o Dasein, como ele se prepara para a morte? Ele vai ser ele mesmo ou ele vai fugir dessa possibilidade de que a morte virá? Ou seja, eu espero, vou vivendo minha vida e espero a morte chegar. Chegou, chegou. Ou então, eu vou correr disso ou vou abraçar isso através do suicídio, porque ele diz isso, por exemplo, na obra Prolegômenos da História do Tempo, que o suicídio é a renúncia da possibilidade quanto possibilidade. Por quê? Porque a morte é a possibilidade última. Ou seja, a última possibilidade do homem em definitiva é a morte. E ele deixa claro nessa obra que ele fala assim, eu não vou tratar a questão pós-morte porque isso é uma questão teológica e não tenho interesse nisso. Não é que eu não acredite, nem estou falando que não exista essa possibilidade, mas não quero mexer com isso. Quanto à questão da... E aí, o que ele faz? O que pode-se entender é porque, mesmo no segundo período do pensamento dele e no período mais tardinho, a influência teológica diminui, porque o que aumenta é a força da poesia, a força da poesia. E, ao mesmo tempo, essa aproximação polêmica que tem com o pensamento oriental que ele nega que ele tem inscritos que ele nega que a filosofia oriental seja filosofia, mas ele tem essas aproximações, ele reclama com o cauiaspas numa carta que convidaram ele para falar em que outro, ele não queria ir e o povo está perturbando a paciência dele, enchendo o saco para que ele vá. Você sabe que o Heidegger tinha um gênio difícil, né? Então, nesse sentido, você vê que ele não perdeu essa espiritualidade ou essa religiosidade. Por quê? Porque ele continuava frequentando a capela de São Martim. E, no final da sua vida, alguns meses antes de morrer, ele pede ao Bernhard Welt, o seu conterrâneo, que era um filósofo da religião e também correspondeu com ele, tem influência do pensamento do Heidegger, que realizasse a cerimônia fúnebre e foi realizada, Bernhard Welt celebrou juntamente com o sobrinho do Heidegger, que era padre. Bom, nesse sentido, tentando responder a sua pergunta, a Heidegger condena uma filosofia da religião, justamente porque a filosofia da religião não responde essa experiência factual na compreensão da vida do tempo e da história. Mas ele deixa claro que, no aspecto da teologia, a filosofia pode contribuir, sendo um auxílio importante para que a teologia continue sendo o que ela é. Histórica. Ele diz que ela é histórica, dogmática e prática. Então, ele diz que não se pode fazer uma filosofia da religião, mas a filosofia ela contribui para apontar para que a teologia siga o seu caminho. Eu entendo, meu ponto de vista é que a partir dessa afirmação dele, ele faz isso com outras filosofias também. Então, filosofia da ciência, filosofia da, filosofia da. Então, ele entende. Não, não é uma filosofia da, porque as filosofias, as ciências têm no seu bojo a filosofia. Então, qual que é o papel da filosofia em relação às ciências? É fazer com que elas trilhem o seu caminho enquanto elas são. Então, esse é o meu entendimento. Por quê? Porque nos cadernos negros, ele fala que ele pega uma afirmação de Aristóteles que todas as ciências são filosóficas. Então, não existe, todas as ciências são filosóficas. Aí ele fala, a filosofia não é ciência, mas ela está presente. E aí você tem lá a obra Introdução à Filosofia, a filosofia não é ciência, mas ela está presente em todas as ciências. Não somente na ciência, mas também na literatura, na poesia, etc. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se eu não respondi, depois você manda um e-mail aí e a gente... Temos um minutinho, se for rápido. Foi uma? Só deixar o meu abraço a todos, porque estou aqui na cidade de Sevilha, então, deixo o meu abraço a todos vocês e parabéns pela organização, a comissão organizadora, então, deixo os parabéns aí pelo evento, tá bom? Valeu. Tá bem, valeu, obrigado, Eric. e aí, tchau. Tchau, tchau.